É mentira, eu sou o Paulino, Chicão, tô mentindo, ganharam tudo, ganharam nada. Falta a Supercopa do Brasil, que por sinal nós tem. Ganhamos em cima do Flamengo em 98, eu não vi com mentirinha não, que ganharam tudo, que falta ganhar a Supercopa do Brasil e hoje é o seguinte, não gostei da escalação não, Chicão. Ih, daqui a pouco a gente vai falar disso também. É, eu não vou ficar falando também que teve rebaixamento no Campeonato Paulino. Teve, eu não vou levantar essa. Não, eu nunca fui rebaixar. É, senão vai falar que aí vai ter discussão, então se... E teve um ídolo do São Paulo que falou que foi rebaixado. O Tele falava aí então. Então eu não vou discutir, Reinaldinho. Foi rebaixado ou Reinaldinho? É uma longa história. Segundo o Paulo Vinícius Coelho, o São Paulo não foi rebaixado. E pra você? Porque naquele ano, o regulamento não previa rebaixamento, previa cruzamento com a divisão de baixo. Foi o que aconteceu, por isso o São Paulo... Quando você cruza com o time que tá jogando a Série B, o que que é? Pois é, é... Como é que é que o João Kleber faz? Para, 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 para.